Bom dia, gente linda, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog E eu tô indo treinar E aí eu vou fazer um suco verde agora Minha mãe falou pra me começar a colocar no meu suco verde salsa Vamos ver se fica bom, né? Mas enfim Vou treinar agora, depois eu volto e hoje eu vou mexer na minha decoração de Natal Então, se embora pra mais um vlog, colega Get out of my life, that's me and you Run away to the sunset Run away with the sky, love far behind A strange brew is meant for me and you Pronto, gente, me arrumei O vídeo já tá no canal Agora partiu treinar E eu sempre deixo pra vocês as consultorias online Então se você tá precisando de dicas de exercício Você não tem tempo de ir até a academia Ou tem vergonha, enfim E aí você tá precisando de algumas dicas Tanto de alimentação como de exercícios Ela dá consultoria online Então ela conversa com você pelo WhatsApp Passa exercícios Pede pra você se medir Enfim, ela passa várias coisas pra você E tem gente que já fechou aqui com ela E tá conseguindo alcançar E eu fico super feliz por vocês E aí entra em contato pelo WhatsApp Que ela passa preços, tudo certinho Porque preços, né? A programação, essas coisas É tudo direto com ela, tá? Então entra aqui no WhatsApp E fala com ela que você é indicação da Minnie Que você queria fazer uma consultorinha online E aí ela vai te passar tudo certinho, tá? Então agora deixa eu ir Porque eu tô atrasada Atrasada, vambora Música 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 Cheguei, gente, e bora tomar meu café, né? Café com leite, 3 ovos mexidos e queijo, e uma activia, e é isso que vai ser o meu café, gente. Tô tentando voltar àquela alimentação que eu estava em janeiro, lembra? Pois é. Aí eu joguei um pouquinho de aveia em cima pra dar uma sustância, sabe? Mas, não sei se vai ser bom ou não. Mas, ok, vamos comer, porque a pessoa tá com fome. Gente, mudança de plano. Uma amiga minha tinha me convidado pra ir pra um evento de mulheres na igreja dela, né? E aí eu já tinha desistido de ir, por causa que não ia dar tempo e eu ia acabar pegando trânsito pra voltar, enfim. E aí elas me convenceram, ela e a Ariane. A eu prendada e a Ariane Garcia me convenceram de ir. Então, eu tô indo, gente. Então, se bora comigo pra mais uma aventura. Tô indo lá pra Santo André e sozinha. Vamos ver o que me aguarda, né? Então, se bora comigo, gente. E aí amanhã eu... Como é que fala? Amanhã eu... Eu faço, sabe? A decoração na... Na, 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 na... De Natal. Melhor. Tá bom? Eu tô meio aprendida porque eu tô procurando que sapato que eu vou usar. Por isso que eu tô meio assim doidinha. Mas já já eu me... Me acho, gente. Já já, tá? Deixa eu só terminar de me arrumar, senão eu vou chegar atrasada. E eu já estou atrasada. Dei coisa, tchau. Quando eu tô botando a daqui, vamos lá? ai gente eu sou sempre assim sabe acaba eu tinha desistido por causa que hoje é rodízio do carro e eu não lembrava minha amiga que me lembrou e aí tá numa piranha e aí já tava de boa tava ali mexendo nos e-mails aí ela me ligou não amiga pode vim sair daqui umas 7 horas eu amiga mas é tão longe e eu sou um pouco cagona assim pra dirigir a noite no lugar que eu não conheço sabe onde eu conheço beleza mas aí ela me convenceu seja o que deus quiser né gente vamos que vamos então só vou fazer uma maquiagem bem rápida aqui e aí eu vou tô pronta e partiu gente eu acho que deus quiser gente olha quem já está aqui comigo meu Deus tô tão feliz tipo a gente nem esperava que a gente ia se ver meu Deus gente ainda trouxe ela eu falei que eu tava com fome trouxe o Cris pra mim que bonitinho no potinho rosa eu tô com fome mesmo eu falei eu tô vindo comer no volante não é eu falei eu acho que ela come se eu como até voce é volante filha e ela tá sendo minha copiloto tô tô aqui embora estudando o caminho gente partiu e a gente chegamos aqui meu Deus do céu bem tempo a partir de entrar mas eu ia ficar com vergonha gente chegamos no momento na hora da comida meu Deus do céu vai ter muita gente tem mais acho que diferentes mulheres eu vou mostrar pra vocês sai ariane e este spend this day with you let me give you a Christmas a moment we'll fill with love and joy so beautiful kissing on a mistletoes baby with you I don't need any presents as long as I spend this day with you so beautiful kissing on a mistletoes baby with you making plans what we're gonna do what's john us good mistletoe I can be with you God knows that I've been longing for yeah I just want to hold you close you know the stars shining just for you let's take a walk Gente, a Minnie conseguiu Tcharam Vai se explica Eu não almocei hoje, gente É, ela não almoçou Ela tava trabalhando e veio correndo pra cá, né? Pois é Eu almocei, graças a Deus Gente, chegamos na casa da Ketra Eu nem mostrei a Ketlin lá, né? Vem, Ketlin Oi Eu já apareci aqui, já me conhece? Vocês já conhecem, ela é a minha maquiadora Dos meus casamentos E ela tem Instagram e tem YouTube Quer dizer, tem YouTube não Tem canal no YouTube Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês entrarem em contato Se inscrever no canal dela E no Instagram dela E ali tem alguém com medo também Ela tava falando de mim agora Mas já tá com medo também Olha o cachorro Tô dando cheiro no meu pé É que, meu, ela deu um pulo na minha cara Em duas cachorras, gente Olha ali Calma, menina Deu quase um berço na boca da Lenina Ai, gente, vou mostrar aqui o apartamento da minha amiga A gente faz tudo nessa hora também Deixa eu tirar essa Olha, já não quer mostrar Ô, Cida Licença Oi, meninas Tudo bom? Eu amo vocês, meninas Você tá imitando minha mãe, né? Eu que fofa Eu que conheci Você vai conhecer Você vai conhecer Gente, aqui a sala, ó Dela Olha que linda aquela Uma frase Tem várias frases, na verdade Aí aqui a decoração Aqui as nossas bagunças que a gente já jogou Árvore dela de Natal Aí a sala Olha esse rack, gente Que coisa mais linda As plantinhas Ela começou a comprar plantas também Aí aqui Tem fotos do casamento dela Olha que legal Aí aqui é o quarto Deixa eu mostrar o quarto dela Olha lá Ela acende aquilo dali, ó E fica piscando, sabe? Para todo sempre Oh, meu Deus E aqui é o quarto que fica o guarda-roupa dela E aqui o banheiro A gente chegou em cima da hora lá do negócio E já tinha praticamente terminado A gente chegou na hora do aumento Mas tá bom O importante é que a gente foi, né? Então a gente vai ficar conversando aqui Porque o meu carro hoje é rodízio Então eu não posso ir embora Até ser liberado rodízio Então a gente vai ficar aqui conversando Na casa dela Todo mundo junto Tão bom, né? Na casa da amiga E aí A menina me assustou Não sei o que é meu cachorro Eu não sei, eu não sei Ui, desculpa Gente, estamos indo embora Porque já fui liberada pra ir Tchau, Katelyn Tchau Eu ia falar tchau, Anny, não, mas Anny vai comigo Eu tô de carona, meu povo Tem pouco tempo, né, Katelyn Isso mesmo, Katelyn, você vai me buscar lá Isso, eita Ei, gente, e não focou, Anny? Vai focar, então espera aí de focar Eu posso fazer a volta aqui já? Não, porque a igreja é pra lá Ah, tem que entrar lá Isso, você vai entrar ali naquela do posto Tá bom Você não ia pra essa por gasolina? Vê se o preço tá bom Tá bom Então, para lá Deixa eu pôr em gasolina Oi, esse moço Jesus Eu tô vendo Gente Entra aí na porta Ih, mas esse cara vai... Ah, tá Gente, andar com quem não sabe dirigir É uma benção Deixa eu colocar aqui Pera aí que ela vai colocar aqui pra gente Vai, vai Pronto, chegamos Gente, estamos indo embora Quer dizer, eu e a Anny Quer dizer, eu vou deixar a Anny Depois eu vou embora Sim E partiu pra casa Foi muito bom Ai, gente, é sempre muito bom A gente conversou bastante A gente conversou bastante Eu, ela e a prendada Que é a Kathleen A Kathleen é uma fofa Foi muito bom E então é isso E teve a moça da igreja também Sim Que é do Ami mais um Que é bem legal Um projeto bem legal Vou deixar aqui embaixo Pra vocês Olhar Que toda vez que você compra um sapato Acaba doando um ou outro Pra outra pessoa É muito legal Eu tô com a mão no microfone Não Então vamos embora pra casa Ai, não, fica mais Já deixei a Anny na igreja E agora Partiu pra casa, gente Coloquei aqui no GPS do celular E vamos que vamos Sabe o que é engraçado? Num canto tava chovendo Aí agora eu já tô em outro lugar Já não tá mais chovendo E minha mãe me ligou E falou que tava caindo maior chuva Lá perto de casa Engraçado, né? Essas coisas De um lugar cair chuva e outro não Mas tava precisando Tava muito quente hoje Meu celular tava aqui No suporte do vidro E ele chegou até Uma mensagem falando Ó, seu celular Tá Super aquecido E Dificulta A Enfim, a utilizar ele, sabe? Aí tava falando que Ele ia acabar Reiniciando Pra ver se esfriava Tava muito calor hoje E eu ainda preciso editar o vídeo Pra amanhã Porque não deu tempo De eu editar hoje Porque eu decidi De última hora Vim pra cá Mas foi muito bom, sabe? Ficar esse tempo Com as meninas conversando É muito bom É... Absorver experiências Escutar testemunhos Sabe? A gente ficou conversando também Com uma... Com uma moça lá Que a gente falou aqui, né? É nesse... Do projeto Então a gente ficou conversando Bastante E é muito bom Eu amo conversar, né? Vocês sabem Que eu amo tagarelar Ainda mais escutar testemunhos Sabe? Superações Assim E ficar trocando experiência Dando palavras de incentivo Uma pra outra Eu gosto muito disso Então foi muito bom pra mim Mesmo que eu não tenha Assistido, né? Todo O culto e tal Ter chegado praticamente no final Mas foi muito bom O tempo que eu fiquei com as meninas Conversando também Então... Simbora pra casa E... Beto Gosejou também, hein, gente? O Beto deve estar chegando também Da faculdade Já vai dar 10 horas E... Ai, vou preparar alguma coisa pra ele E vou editar vídeo Porque não pode faltar, né? Então... Simbora, gente Pra casa Já cheguei Tomei um banho agora E já editei também um vídeo Tá salvando O Beto tá aqui Tá colocando um negócio ali no computador pra mim E... Tô comendo a minha uva congelada Que eu já ensinei pra vocês E que é tão bom Quer mais, amor? Hum... Muito bom Amanhã... Hum... Amanhã eu continuo o vlog, tá? Que eu vou decorar a casa Amanhã sai Toda esta manhã Tchau 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 That I can't live